Faz o passe atrás com o Totti, Totti faz o cruzamento, corta lá no alto o Zé Werson, a bola ainda é do Santos, olha o avanço de perigo, abatido, desvia, marcação, tira! O próprio desvio veio do zagueiro... Vamos ver o que é que rola, veio o mestre de direita de canhota, o Melo, bateu direto para o Número! Na esquerda para o Juan Tavares, colocou no corredor, boa, bola para o Thiaguinho, Bortoluso se projeta para bater para o gol! O do Santa! O do Santa! O do Santa! O do Santa! Desvio para trás, olha o tiro de média distância! Gol!